Eu sou Margarida, portanto, estou aqui a vender para a pastelaria de Delícia da Aiana, que é da Mónica Pinhal. Portanto, aqui não temos todos, mas temos tudo com até variedades de bolos, prontos, por encomenda, fazemos tudo. Aqui temos as miniaturas, portanto, temos alguns bolos inteiros, tartes, brigadeiro, tocinho do céu, portanto, temos as tamarinas, que estão registadas pela Câmara, temos tamarinas, temos os bolos do dia, pastéis de nata, tortas e coisas, depois temos broas, batata doce, fruta, portanto, temos alfarinho também, temos bolo de maçã, bolachinhas, temos bolos sem glúten, temos bolos sem açúcar também, e depois temos a farinha torrada, que é tradicional, prontos aqui do nosso concelho, os pastéis de nata e temos os suspiros também, mas para encomenda temos todo o tipo de bolos, tortas, todo o tipo de bolos. Uma maneira de divulgarmos os nossos, os produtos aqui da terra, prontos, e dar uma oportunidade também aos comerciantes para, portanto, para venderem os produtos que têm, pronto, espero que continue por muitos mais, com o sucesso que tenho tido até agora.